Olá, gente amada do canal Coisas de Nase. Olha onde eu estou, gente, aqui no quintal do sítio, né? E é uma alegria muito grande estar aqui. Hoje eu não vou falar muito, é, gente amada. Por quê? Porque eu só vim aqui agradecer, né? O momento é de gratidão. Então, eu quero muito, muito agradecer cada um de vocês pelo carinho, né? Pela dedicação. Foi um ano muito difícil para muitos, né? Mas o importante é que nós vencemos, estamos aqui. Então, eu vim hoje, né? Trazer uma palavra de motivação para você que, de repente, não está, assim, numa fase tão boa. Porque, gente, de verdade, na vida da gente são fases. Dias tão bons, dias não tão bons. E assim a gente vai, né? Passando. O importante é você ter essa motivação dentro de você, ser uma pessoa persistente no seu sonho, não deixar o seu sonho na gaveta, né? Eu estou fazendo uma série de vídeos motivando e colocando para as pessoas quais os pontos negativos, quais os pontos positivos para você, né? Adquirir o seu sítio, para você mudar para a zona rural, que é muito importante, gente. E o planejamento, né? Mas voltando, né, gente, pro ano de 2021, que eu disse, né? Nós vencemos todos os obstáculos, estamos aqui. E que 2022 venha carregado de prosperidade, de muita paz, saúde, né? Muita saúde, assim, para a vida de vocês e para a vida dos familiares de vocês, para todos nós, não é verdade, gente? E também é gratidão, né? Pela vida de cada um de vocês. Como eu falei, né? Paciência, motivação, que eu falo, né? Sempre que você precisa estar motivado, né? Porque, gente, de verdade, o sonho da gente, quanto mais motivado você estiver, mais rápido você realiza o seu sonho, de verdade, gente. Porque eu tiro por mim, porque nós somos seres humanos, nós somos iguais, gente. Só muda de lugar e, às vezes, a sua forma de viver. Mas somos seres humanos, os nossos sentimentos, a maioria, são iguais. Então, às vezes, a gente está muito desmotivado e, às vezes, a gente tem muito aquele sonho, mas a gente fica, de repente, né? Ansioso e aí as coisas não começam a dar certo e a gente coloca o nosso sonho na gaveta e vai vivendo a vida. Então, tire o seu sonho da gaveta em 2022 e bora realizar esse sonho. Então, é isso, gente. Como eu disse, né? Eu vim aqui só mesmo deixar esse recado de motivação, de coração para todos vocês. Que em 2022, você e a sua família, que querem muito mudar, comprar um sítio, construir na zona rural, que o senhor possa vir e ajudar. Porque eu falo, gente, que quando você tem as ferramentas, o senhor dá a obra, né? Então, é muito importante, gente, você estar motivado e você realmente querer, assim, querer com todas as suas familiares, né? Entrar num acordo e querer realmente realizar esse sonho. É muito bacana, porque daí fica motivador e o sabor é muito melhor quando você realiza, não é verdade? Então, é isso. Eu me despeço, né? Deixando aqui a minha gratidão, o meu carinho. E se você, se você aí do outro lado, ainda não é membro do nosso canal, né? Seja membro para fortalecer o canal, para ajudar a crescer. E também, gente, eu estou no Instagram, arroba coisas de nasa. Todos os dias eu posto, né? As coisas que acontecem aqui no sítio, os momentos. E aí, a gente pode ficar mais pertinho, a gente pode se juntar melhor, tá bem? Então, é isso. O meu grande abraço para todos vocês. E 2022, venha, que venha carregado de muitas alegrias, de muita paz. A gente tem que agradecer primeiramente ao Senhor Jesus, né? Pai Todo-Poderoso. E todos vocês aí. E se você chegou agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, se inscreva para fortalecer. Dê o seu joinha e faça os seus comentários. E até 2022. Bora ficar juntinho em 2022? Bora lá? Tchau. 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 Tchau.